Traz seu rosto marcado e culpas que sou eu Ai amor criança, posso te entender Hoje eu sou um homem só pra te ensinar Clube da Viola E eu ensinei que até as flores ferem com jeitinho Pois tem sempre alguém que vive em seu caminho Negando o carinho só pra machucar Vem, que eu estou só nesta praia deserta Tudo me desperta, já é madrugada E a água que cobre meu corpo é você Ah, esta saudade marca o meu rosto O vento me bate assim os meus cabelos Logo eu me vejo dono de você Que me mata, me fere, me acaba, me arrasa São seus olhos misturando o céu verde das matas São as pedras que choram sozinhas Esperando você chegar Vem, que eu estou só nesta praia deserta Tudo me desperta, tudo me desperta Já é madrugada E a água que cobre meu corpo é você Ah, esta saudade marca o meu rosto O vento me bate assim os meus cabelos Logo eu me vejo dono de você Que me mata, me fere, me acaba, me arrasa São seus olhos misturando o céu verde das matas São as pedras que choram sozinhas Esperando você chegar Esperando você chegar Esperando você chegar Esperando você chegar Você não sabe que eu sei Que você sente amor por outra pessoa E finge o que não notei Que o seu pensamento comigo voa Feche os olhos e diz Que ao meu lado sempre está feliz Mas seu coração Está em outra direção Na hora de amar Faz tudo pra poder me agradar Olha, eu já fiz tudo o que podia ser feito Mas meu amor não tem lugar no seu peito Também não posso te obrigar a gostar de mim Olha, mesmo te amando não te quero sofrendo Entrega os pontos Entrega os pontos, mas não saio perdendo Um grande amor a gente ganha no fim E do jeito que tiver de ser, será Só Deus muda as coisas de lugar Nem tudo que se perde tem valor Nem tudo que é bonito é amor O que passou, passou, não voltará E o que tiver de viverá, virá Com toda força que tem a paixão E vai tomar seu coração Olha, eu já fiz tudo o que podia ser feito Mas meu amor não tem lugar no seu peito Também não posso te obrigar Também não posso te obrigar a gostar de mim Olha, mesmo te amando não te quero sofrendo Entrega os pontos, mas não saio perdendo Um grande amor a gente ganha no fim E do jeito que tiver de ser, será Só Deus muda as coisas de lugar Nem tudo que se perde tem valor Nem tudo que é bonito é amor O que passou, 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 não voltará E o que tiver de viverá, virá Com toda força que tem a paixão E vai tomar seu coração E do jeito que tiver de ser, será Só Deus muda as coisas de lugar Só Deus muda as coisas de lugar Nem tudo que se perde tem valor Nem tudo que é bonito é amor O que passou, passou, não voltará E o que tiver de viverá, virá Com toda força que tem a paixão E vai tomar seu coração Com toda força que tem a paixão 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 Com toda força que tem a paixão